Vacinar é cuidar de você e de quem você ama. A vacina com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para todos acima de 18 anos que já tomaram no mínimo duas doses da vacina, com o intervalo de quatro meses da última aplicação. O reforço bivalente protege você contra o vírus original e as novas variantes, incluindo a Ômicron. Procure o posto de saúde mais próximo e vacine-se. É rápido, seguro e eficaz. Vacinar é proteger. Governo do Ceará. Olá! Muito em breve, o professor Custódio Almeida estará à frente da reitoria da Universidade Federal do Ceará, a instituição acadêmica de referência do nosso estado. A UFC é uma das maiores universidades federais do país e um dos centros brasileiros de excelência no ensino e na pesquisa. Todos os rankings nacionais e internacionais que medem a qualidade do ensino superior colocam a UFC entre as melhores universidades do país e, ali, como a melhor do Norte e Nordeste. Portanto, é imensa a responsabilidade do próximo reitor. Na consulta realizada em abril passado, o professor Custódio Almeida recebeu o apoio quase absoluto da comunidade universitária para encabeçar a lista tríplice que já foi enviada ao Ministério da Educação. O professor é graduado em Computação pela UFC e em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Possui mestrada em Sociologia pela UFC e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O Custódio é professor da UFC desde 9 de fevereiro de 1993 e, ao longo da carreira, já assumiu vários cargos de gestão administrativa na instituição, entre eles o de pró-reitor de graduação. E é com ele o nosso Fox Colóquio deste momento. Agradeço a sua presença, Custódio. É um prazer imenso recebê-lo aqui na Casa de Vovó Dedé. O programa Fox Colóquio, gravado na Casa de Vovó Dedé, TVDD, que é a TV na web da Casa da Casa. Eu tratei aqui como futuro reitor, afinal, tem todo um processo burocrático. A consulta à comunidade acadêmica foi feita em abril passado, mais de 80% dos votos. E tem agora o processo burocrático, onde a lista tríplice, encabeçada pelo professor Custódio, vai para o Ministério da Educação e recebe lá o aval, tanto do Ministro da Educação, no caso, o nosso ex-governador Camilo Santana, quanto do presidente Lula. É esse o processo que se dá e isso deve acontecer muito em breve, com posse prevista para agosto. Dia 21 de agosto, a previsão de posse. Então, quatro anos aí pela frente. Mas vamos voltar um pouquinho ao passado. O Custódio, tive o prazer de conhecer o Custódio em 1986, ainda no movimento estudantil, num evento do movimento estudantil, dos estudantes de economia, no Rio de Janeiro. Já se vão quase 40 anos nessa brincadeira, o Custódio. E pouco tempo antes o Custódio tinha chegado aqui em Fortaleza, oriundo do Maranhão. Ele é maranhense, uma pequena cidade chamada São Bernardo, ali na bela região dos lençóis maranhenses. Aí, eu queria que você rememorasse essa trajetória, que não é tão incomum. No meu caso também, eu vim do interior do Ceará, boa parte dos estudantes da UFC também vêm do interior e vêm de outros estados, e muito mais agora por causa do Enem. Isso aí se tornou bastante usual. Mas eu queria que você rememorasse. Se isso aí é uma trajetória familiar, era em busca de melhores escolas, por que essa vinda para Fortaleza, Custódio? Bom, Fábio, primeiro, uma grande alegria estar aqui com você, uma especial alegria estar aqui na Casa de Vovó Dedé, que eu tive o prazer de conhecer agora os seus ambientes, a qualidade de cada espaço dessa casa e a beleza do projeto, a beleza de querer mostrar para o mundo que as pessoas têm uma qualidade potencial que só precisa de oportunidade. Então, é uma grande alegria estar aqui com você. Acho que se a gente fizer as contas, são 37 anos que a gente se conhece. Vocês já têm cabelos brancos e eu não tenho. Bom, é muito afetivo. Não que você não se esforce para isso. Eu me esforço, quinzenalmente. Deixa eu... A tua pergunta é bem afetiva, Fábio. A trajetória... O menino de engenho que nasceu no Maranhão, estou fazendo uma referência, a essa criança que é do interior, que vivia mergulhando em rios, sem energia elétrica. Eu conheci a energia elétrica da minha cidade com 10 anos de idade, tomei o primeiro refrigerante com 9 anos de idade. Então, assim, é um tempo de muita felicidade. Eu, em geral, quando eu entro na vida de gestão pública, eu sou pautado por esse sentimento de que as pessoas precisam e merecem ser felizes. Eu experimentei muito isso desde a infância. E, assim, da minha cidade, se a gente for medir as distâncias das três capitais, a capital mais próxima é Terezina, a segunda mais próxima é São Luís, e a terceira é Fortaleza. E a minha família, por alguma razão, na época, o meu pai veio estudar em Fortaleza, com irmãos, e quis que os filhos seguissem o mesmo caminho. Acho que por isso que eu vim parar aqui. Estudar em Fortaleza, naquela época, para ele foi muito mais a infraestrutura, ele foi interno do Colégio Cearense, do Colégio Marista, ele teve essa oportunidade, por isso veio para cá, e nós seguimos o mesmo caminho. Felizmente, estou aqui sendo entrevistado por você por isso. Acho que, às vezes, a gente não se dá conta que foram aquelas decisões lá atrás que fizeram o que a gente é hoje. Então, eu sou muito grato por toda a trajetória, eu sou muito grato por ter estado no movimento estudantil, ter aprendido a falar em público, a enfrentar conflitos. A grande escola, para falar em público, o movimento estudantil é insuperável. Exatamente. Nos joga em sala de aula para fazer discursos. Exato. E, antes disso, eu também fui de movimento de igreja, eu fui de grupos de jovens católicos. Então, é uma trajetória que, se a gente for buscar explicações, a gente entende por que chegou. E, assim, o Maranhão continua sendo uma terra muito especial, meus pais continuam morando lá, em São Bernardo. Eu tenho essa referência que você falou. Há quantos habitantes em São Bernardo? São Bernardo tem cerca de 25 mil habitantes, é uma cidade antiga e pequena. E isso que você disse, eu entendo muito bem qual é a trajetória de um jovem que sai da sua terra em busca de oportunidade de educação. A Universidade Federal de Ceará e as universidades públicas brasileiras recebem esses jovens de diferentes lugares do Brasil, especialmente depois do Enem, e são pessoas que precisam de apoio, que, sem esse apoio, elas não ficam. Hoje é mais fácil entrar na universidade do que permanecer na universidade. Como assim? A nossa evasão é muito alta. Inclusive na universidade? Inclusive na universidade pública. Inclusive na universidade pública. Nós temos, depois da lei de cotas, no mínimo 50% de estudantes que vêm de escolas públicas. Esses estudantes, eles não têm, de fato, se eles não são daqui condições de moradia, de alimentação, não têm segurança para isso. Custódio, você está em um ponto extremamente importante. Eu não sabia que realmente a lei de cotas jogou dentro da universidade um público que precisa trabalhar, que precisa de alguma forma ganhar a vida, tratar de sua própria vida, além do estudo, sobrevivência, que eu estou falando. E há pesquisas quanto a isso, dessas motivações, custódio? 50% vem da escola pública. Qual é o nível de evasão hoje, o percentual de evasão hoje dentro da UFC? O que você considera evasão? É o abandono da universidade? Abandono do curso que ingressou. Abandono pleno. A gente tem evasão causada por mudança de curso, mas o que nos interessa é a evasão, que é o abandono pleno da instituição. Aquele estudante que se esforçou muito, que deu grande alegria para a família ao ingressar na universidade, é o mesmo estudante que não consegue ficar na universidade, que não consegue ver a sua família com necessidade financeira, passando fome, muitas vezes, e sai da universidade por isso. Então, a situação é gravíssima. É curioso, porque, nesse processo de evolução, em reconhecimento dessas necessidades, se criou, se criaram as cotas. Isso. questionados por muito, porque a universidade é o lugar do mérito. Enfim, mas não é essa a discussão que eu quero fazer. E, ao mesmo tempo, gerou isso aí, um índice de evasão muito forte. E, certamente, há uma solução para isso. A lei de cotas, ela imediatamente não veio acompanhada das condições para sustentar esses estudantes. O Enem, que é uma ideia fantástica, o estudante está longe, ele só vem para a universidade porque teve a oportunidade de fazer prova na escola do seu bairro, mas esse estudante vai precisar pagar passagem de ônibus todos os dias para ir para a universidade. E, se ele vem de fora do interior ou de outro estado, a moradia é cara. Fábio, pagar fotocópia de texto para os alunos é uma dificuldade. Você diz assim, ele não compra livro, mas ele também não pode pagar fotocópia. Então, veja, a lei de cotas, ela ainda precisa da estrutura, da sustentação desses estudantes. São estudantes brilhantes, são os melhores alunos, ou seja, se a gente faz a estatística da quantidade de estudantes de 18 a 24 anos que estão no ensino superior no Brasil, hoje essa conta, Fábio, 19,7%. Muito baixa. Em 2024, segundo o Plano Nacional de Educação, era para ser 33%. Isso significa que termina sendo uma elite intelectual de estudantes que chegam na universidade, daqueles que têm o melhor desempenho nas suas escolas. Mas é para ser assim mesmo. Sim, por conta do número de vagas. Então, assim, por incrível que pareça, hoje eu digo com muita convicção que ainda está mais fácil entrar do que permanecer. A evasão é quase 50%, em alguns custos maior que isso. E, obviamente, quando estou falando na média, porque eu não posso dizer que há evasão em medicina, que há evasão em direito, os custos de alta demanda, mas a grande maioria, principalmente cursos fundamentais para o nosso país, que são os cursos que formam professores. A evasão desses cursos chega a ser... A saber. Pedagogia, história, letras... Física, matemática... Geografia, física, matemática... Química, língua portuguesa, letras, biologia. Ou seja, áreas fundamentais da escola básica. Então, assim, é preciso que o mesmo projeto que quis dar acesso aos estudantes da escola pública também produza o modo de segurar esses estudantes na universidade. Sem isso, a gente não vai para frente. Sem isso, a gente não chega nos patamares mínimos da América do Sul, se a gente compara Chile, Argentina. Então, a gente está precisando incrementar no ensino superior brasileiro os recursos de permanência. Professor, me parece algo que eu não... Me parece que não está na pauta isso. Na agenda política do país, na agenda administrativa. Infelizmente, Fábio, eu venho dizendo que... O que seria a saída? Bolsas? Você estabelece a cota e dá uma bolsa para esses estudantes? Seria isso? Deixa eu pegar como referência uma informação que eu tive agora da direção da Casa de Vovó Dedé, quando diz assim... O menino que vem para cá, ele precisa ser acompanhado até o fim. Ele precisa de uma busca ativa para ele até o fim, porque senão ele vai embora. Então, a universidade, por mais que a gente entenda que é ensino superior, ela está precisando de busca ativa. A gente vai implantar agora, na Proreitoria de Graduação, um programa de busca ativa dos nossos estudantes. O estudante desapareceu da sala de aula, a gente vai atrás de saber o que está acontecendo. Mais ou menos, a gente já sabe o que está acontecendo. Ele foi embora porque está precisando trabalhar, foi embora porque precisa se sustentar. Então, ensino, pesquisa e extensão, a gente aprende que são tripés da universidade. A gente tem que aprender que a assistência estudantil virou uma estrutura fundamental. Sem a assistência, no mínimo, 50% dos estudantes ficam fragilizados e sem condições de permanecer no ensino superior. Então, é preciso que todos nós despertemos, tanto as administrações quanto o governo federal. Não basta ingressar, não basta dizer, olha, foram tantos milhões de inscritos para fazer o Enem, é preciso se preocupar com o que se chama de taxa de sucesso. Os estudantes que entram, de fato, conseguem se informar. Então, é um custo, mas é um custo que é um grande investimento para o país. É um custo que, de fato, vai salvar futuras gerações desse país. É preciso cuidar na permanência. Então, são várias formas. As universidades precisam manter restaurantes universitários funcionando plenamente, Isso é básico. Precisa de moradia, seja por bolsa de moradia, seja por moradia física. A gente precisa de bolsa permanência para que o estudante possa ficar. A pós-graduação no Brasil, Fábio, ela deu muito certo e continua dando certo, porque se criou um sistema de bolsas para evitar que o mestrando e o doutorando precisem trabalhar. Então, felizmente, as bolsas tiveram um bom aumento agora, mas, sem isso, não funciona. Imagina a graduação, que é um espaço, uma taxa muito mais alta de presentes. Então, esse investimento precisa ser feito com urgência. A gente já está muito atrasado. Ok. E você esteve recentemente com o ministro Camilo Santana, ministro da Educação. Isso é agenda do Ministério já? Bom, eu sei que a agenda da ANDIFSA, a ANDIFSA é a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições de Ensino Superior, eu não consigo dizer se isso já está na agenda do Ministério da Educação. Me parece algo, uma emergência até. É emergência, como eu disse, eu acho que nós já estamos sofrendo por não ter, junto com a Lei de Cotas, construído esse programa de permanência dos estudantes. Isso é fundamental. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Nós criamos recentemente um programa fantástico, revolucionário, na Universidade Brasileira, que se chama A Curricularização da Extensão. É um programa em que os estudantes, de fato, vão conhecer os territórios das suas regiões, os movimentos sociais, os problemas do mundo real. Só que isso requer dinheiro. Então, eu não tenho como ter uma turma de estudantes saindo da universidade para visitar a Casa de Vovó Dedé, aprender um pouco aqui, se não tiver o valor do transporte, se for mais longe, tem que ter diários e tudo mais. Então, esse tipo de programa, ou ele vem acompanhado do investimento necessário de sustentação, ou ele fracassa. A ideia é fantástica. Eu acho que a extensão, de fato, torna a formação uma formação real, uma formação para o mundo, para todas as áreas, muito especialmente a área de saúde, mas ela precisa vir acompanhada de investimento, autoinvestimento. Professor Gustavo, o senhor já foi dirigente da UFC antes, vai assumir agora, muito em breve, o comando da universidade. A UFC é, talvez, provavelmente, o terceiro maior orçamento público do Ceará. Governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza, Universidade Federal do Ceará. Estou certo? Sim. E isso significa algo de positivo? Está tranquilo financeiramente a UFC? Bom, é bom que se explique, Fábio, que a conta é verdadeira, mas você tem que levar em conta que o recurso, esse montante é o montante que paga o salário dos servidores, docentes e técnicos, é o recurso que paga a previdência, porque no Ministério da Educação a universidade recebe o seu orçamento, tem aqueles, o valor dos já aposentados, não está fora. Então, o que fica como recurso discricionário para a administração é um valor muito... Quantos por cento do total? 10%. Isso significa quanto, a preço de hoje? 180 milhões. Ao ano? Ao ano. Ao ano. E isso, todos esses recursos, quase 200 milhões de reais, e é para quê? Para terminar prédios, estruturas, equipar laboratórios, esse dinheiro é usado para quê? A gente divide em dois eixos, é o eixo que a gente chama de... Porque tem um custeio mesmo, efetivo, não é? O eixo de custeio e o eixo de capital. Considerando que, cada vez mais, as instituições estão com proibições de fazer concursos para determinadas áreas, a gente está tendo que contratar o que antes eram servidores técnicos que faziam. Por exemplo, limpeza. Toda limpeza é terceirizada, toda segurança é terceirizada. Então, todo serviço de manutenção, por exemplo, de ar-condicionado, de projetores, tudo é terceirizado. Então, são contratos com empresas privadas que a universidade faz e executa. O pagamento da nossa conta de energia elétrica é alto. Você tem uma ideia? A gente paga quase 2 milhões por mês de energia elétrica. Então, telefonia, água, esgoto. Então, isso é custeio. E capital é tudo aquilo que a gente precisa renovar, de parque, de equipamentos, de laboratórios e construção e manutenção predial. Então, se você me pergunta, por exemplo, Gustavo, o que você precisa para deixar o campus de Crateus funcionando basilarmente bem? Eu preciso de 40 milhões. O campus de Crateus... Imediatamente. Imediatamente. É um campus pequeno. Ou seja, só o Brau é maior do que Crateus, Rússas é maior do que Crateus, Kixadá é o campus. Só em Crateus eu preciso de 40 milhões. Então, quando eu digo cerca de 180 milhões para custeio e capital, numa estrutura de universidade, que é onde a gente está em Sobral, em Crateus, em Rússas, em Kixadá, em Tapajé, e muito espalhado em Fortaleza, é um valor muito apertado. A gente não consegue ficar no patamar básico de funcionamento. A gente não consegue, muitas vezes, montar equipamentos. Por exemplo, se eu compro um equipamento caro para um grande laboratório da universidade, esse equipamento chega, ele custa 3 milhões de reais, a montagem dele custa 150, 180 mil. Onde arranjar dinheiro? Pelo que você está me colocando, professor, o papel do reitor está muito ligado a isso, a manter, a melhorar esse fluxo financeiro da universidade e da instituição. E isso diz respeito também ao governo federal, repassos financeiros, projetos aprovados e tal. Há outra forma de arranjar dinheiro, fora esses repassos públicos federais? Bom, primeiro, agora, é muito mais um posicionamento político. A universidade pública federal, ela precisa ter a sua base de sustentação também pública. E aí, quando eu falo, é pagamento de salários, o financiamento do ensino, da pesquisa e da extensão. Mas ela não só sobrevive com isso. A gente precisa, sim, de muitas parcerias. A gente precisa captar recursos também da iniciativa privada. Isso é fundamental. Para incremento, incremento de laboratórios. Eu preciso, por exemplo, é ideal que a universidade produza a sua própria energia, captação de energia solar. Para investir em um parque de produção de energia, uma parceria com uma instituição privada é bem-vinda, com certeza. Então, a gente precisa encontrar meios. No Brasil, nós temos dificuldades também em receber, inclusive, doações. Pois é, conversávamos há pouco sobre isso. Não há legislação adequada no país para, por exemplo, uma empresa adotar um determinado laboratório que é comum ao interesse dessa empresa. Não há nenhum problema quanto a isso. Afinal, é para ciência e tecnologia. Enfim, não há legislação para isso. Não é esse o problema? Atualmente, nós estamos vislumbrando uma possibilidade de que algumas instituições, tipo fundações de apoio, CRI, fundos que possam receber recursos, e que a universidade possa utilizar esses recursos. Mas a nossa legislação é muito amarrada. A própria universidade não pode executar isso. Por isso é preciso uma outra empresa, no caso, as fundações de apoio. Os incentivos para os doadores não existem. Por exemplo, mesmo a existência dessa possibilidade de fundo patrimonial, nenhum doador tem incentivo fiscal. E nós ainda temos o problema. Essa doação é como se fosse uma... Ainda incide um imposto que o Estado cobra, aí os Estados cobram, para o doador. É como se fosse aquele imposto de herança. É o imposto de doação. De doação. E herança, é o mesmo. Ou seja, a universidade ainda tem que abrir mão de cerca, talvez, de 8%, 9% do valor recebido, se receber por uma fundação. Quer dizer, isso só ajuda a aumentar aquele fluxo, que sempre se critica muito, que a universidade é uma estrutura que mantém muito voltada para si e com pouco relacionamento social, com pouca influência. Não é nem pouca influência, ela tem muita influência, mas ela é meio voltada para si mesmo. A gente sente muito isso. Eu acho que essa falta de legislação, esse forço legal, ajuda muito nisso. Você não cria muitos níveis de relacionamento com estruturas jurídicas, empresariais, enfim. Embora, diferentemente do que aconteceu, aliás, o professor Custódia é um dos cientistas-chefes que estão nessa política estadual, que foi estruturada há uns cinco anos, que criou uma relação muito boa com o governo. Excelente. Nesse sentido. É nesse sentido que eu estou falando. Os mecanismos não facilitam esse relacionamento. Bom, esse exemplo é excelente, porque o programa cientista-chefe que o governo do Estado de Ceará criou só foi possível por conta de uma lei de inovação nacional que autoriza docentes a trabalharem, fora da carga horária de dedicação exclusiva, uma quantidade de horas por ano. Se essa lei não existisse, o programa não poderia ter sido criado. Então, ainda é muito limitado, está certo? O sentido da norma, mas seria o exemplo excelente, porque a universidade responde diretamente aos interesses do Estado, às demandas do Estado, sem o intermediário. O Estado diz assim, eu quero que o professor que atua nos seus laboratórios ajude, recebe bolsa por isso, é a Funcap que faz a operação, paga bolsas para... E, se você for ver a economia, Fábio, é gigante para o Estado. Se o Estado contratasse uma empresa privada para fazer esse tipo de serviço, era... E olha para a universidade, e olha para o professor que está com um belo trabalho de pesquisa, ele vai levar para o setor público esse trabalho de uma maneira efetiva. Enfim... E compra equipamentos que ficam 10 anos, equipamentos dependendo da área de trabalho, que vão ficar no laboratório. Então, assim, essas estratégias precisam ser legalmente melhoradas. Seria muito importante, por exemplo, que houvesse incentivo de doações, inclusive fiscal, incentivo fiscal, para as universidades. Isso é fundamental. E, quando eu falo isso, eu falo com muita clareza. isso não significa, nem de longe, pensar em algum tipo de privatização. Às vezes, as pessoas... Não é isso. Nós precisamos de incremento, nós precisamos de equipamentos de ponta, nós precisamos de comprar com agilidade. Professor, vamos lá. Cursos de extensão podem ser cobrados. Para quem pode pagar? Qual é o problema? Isso é privatizar a universidade de maneira alguma. E essa conversa ideológica acaba preponderando, acusando a privatização da universidade, porque um determinado curso está oferecendo um curso de extensão e cobrando por isso, para quem pode pagar. Essa ideologização desse ponto me parece grave nesse sentido. É por isso, Fábio, que a norma é tão importante, a lei nesse caso. Porque, se a gente, para se criar uma lei, precisa de muita discussão pública, quando a coisa é feita pela lei, eu acho que a recepção dentro da universidade é mais tranquila. Por exemplo, essa lei de inovação. Ela foi aprovada, foi um grande avanço e foi recebida de forma muito tranquila. Agora, é muito complicado, por exemplo, um reitor tomar iniciativas espontâneas, isoladas, porque aí sim ele pode ser acusado. Mas que tipo de iniciativa isolada, por exemplo? Parcerias. Por exemplo, construção, algum empresário quer construir um prédio dentro da universidade. E o que ele quer em troca? que o nome do pai dele seja o nome do prédio. Está certo? Isso é muito difícil ainda da nossa comunidade entender. É um bem que a universidade... Que é muito comum, por exemplo, em sociedades como a norte-americana, onde o doador recebe o nome de uma biblioteca, ou coisa parecida, porque ele doou a biblioteca, construiu, enfim, doou livros. A nossa dificuldade não é só de receber dinheiro, é de receber qualquer coisa. É receber livros, por exemplo. Não pode, não é? É muito burocrático. Então, assim, eu estou, sim, estruturando uma equipe jurídica para facilitar esses processos, porque eu considero fundamentais para a gente avançar. Professor Custos, são quatro anos, não é? Quatro anos. Quatro anos. Ao longo desses quatro anos, quais são, em resumo, os seus três objetivos principais que devem ter? Bom, o passivo que a universidade traz, ele precisa ser zerado. Passivo financeiro? O passivo, quando eu digo financeiro, é diretamente financeiro, mas o passivo de infraestrutura física e de equipamentos. A gente precisa renovar o nosso parque básico, de microscópios, de projetores, de refrigeração. E a tecnologia é avassaladora nesse ponto. Ela obriga a renovar, senão você fica para trás. A gente precisa de Wi-Fi de alta velocidade em toda a universidade. O estudante precisa disso para estudar. Precisa disso para pesquisar. Então, esse passivo precisa ser construído. Eu colocaria que a UFC, dos próximos quatro anos, vai investir muito em cultura. Nós estamos criando uma proreitoria de cultura. Essa proreitoria, ela vai trabalhar os equipamentos culturais pensando na cultura como a cultura artística, a cultura científica, a cultura popular, não apenas cultura no sentido estrito da palavra. A cultura para potencializar tudo aquilo que a gente tem dentro da universidade. E a pesquisa e a inovação são fundamentais que a universidade se projete. Bom, eu falei três, mas você diz assim, eles são os três primeiros? São três primeiros que não vêm antes, por exemplo, da qualidade do ensino. Eu quero acabar com, diminuir ao máximo a evasão. Eu quero fazer um programa de busca ativa na universidade que todos se envolvam, pelo menos o estudante que conseguir ficar, porque vai se sentir valorizado, vai se sentir reconhecido, esse estudante vai ficar. E brigar muito no governo federal, junto ao Andifes, para que a gente tenha recomposição orçamentária, para manter o mínimo. A gente precisa ter eficiência energética na universidade. A gente precisa ter todos os nossos processos informatizados. Isso é segurança jurídica, é segurança para a administração superior da universidade. E, como eu disse antes, eu considero a extensão revolucionária. A gente quer, de fato, que a curricularização, não sei se você sabe, mas, no mínimo, 10% da carga horária de todos os cursos tem que ser extensão. Isso é norma. E a gente quer fazer, de fato, extensão nesses cursos. A gente quer que os estudantes de medicina conheçam a realidade dos hospitais que estão funcionando nas áreas mais frágeis das cidades do Estado. A gente quer que os estudantes de engenharia conheçam a necessidade de obras, de infraestrutura nos bairros mais pobres da cidade. Então, isso é curricularizar a extensão, é aproximar a universidade do mundo real. Precisamos de recursos para isso também. Você disse três, mas é complicado. Não dá três. A escola básica precisa da gente. Em que sentido? O professor da escola básica, você sabe que há uma lei que ainda não é plenamente respeitada e que só pode ser professor de escola básica se fizer a licenciatura. Sim. Então, a licenciatura é o lugar que vai fazer a qualidade das escolas acontecer. Então, é preciso que a gente tenha professores de fato encantados com a sua profissão de professor, capazes de alfabetizar na idade certa, capazes de dar aula de história, de geografia, de física, de matemática nas diversas etapas da educação básica. Isso é fundamental. Então, a relação escola-universidade é uma relação de mão dupla. A gente precisa fazer uma escuta na escola básica, e aí já respondendo a sua questão, para saber qual é a dificuldade da escola básica que depende da universidade. O que o professor que chega na escola, terminou de passar no concurso, ele chega na escola, qual é o grande desafio que ele tem para ser um bom professor? A gente precisa escutar o professor que chega lá, a escola, a direção da escola, para fazer isso repercutir dentro da universidade, na formação que a gente dá em todas as áreas. Isso é fundamental, absolutamente fundamental. Então, os desafios são muitíssimos. A gente tem desafios de ponta, desafios de ponta porque nós temos estudantes empreendedores, estudantes que estão esperando oportunidade dentro da universidade para desenvolver ideias que são originais, potentes, e a gente precisa dar condições para isso. Pois é. A última vez que eu tratei sobre a UFC com o reitor foi com o atual reitor, Cândido Albuquerque, e uma das coisas que ele mais levantou foi esse ponto de a quantidade, por exemplo, de patentes que a Universidade Federal do Ceará tinha produzido, que era insignificante. E o senhor, o professor Custódio, está falando exatamente disso. O estudante parece não ter facilidade na hora que ele, para desenvolver um projeto, um trabalho de pesquisa e formular, fazer, constituir uma patente. Isso me parece um problema, de fato. A Universidade, hoje, tem uma estrutura que recebe o depósito de uma pesquisa que chegou a uma entrega, uma conclusão que pode ser patenteada. A Universidade já tem a estrutura para receber isso e para dar os devidos encaminhamentos. Muita gente que faz coisas excelentes da Universidade está patenteando, inclusive, fora da Universidade, o que faz. Eu acho que a gente precisa criar um acompanhamento. Isso pode? Afinal, os instrumentos utilizados foram da Universidade. Poder pode, no sentido de não ter proibição, mas é algo que está prejudicando a Universidade, porque toda a energia consumida, o laboratório, os insumos, na maioria das vezes, são da Universidade. a gente precisa dessa estrutura de acompanhamento. E ainda tem uma coisa interessante, Fábio, que patentear ainda não é o fim da história. Você pode patentear e a patente fica lá. Você tem que negociar a patente com o mundo do trabalho. Você encontra, por exemplo, há poucos dias, uma professora dizendo para mim que a colega tinha conseguido um resultado de pesquisa com micro-organismos que vão decompor petróleo. Tipo assim, você tem um acidente de petróleo numa praia, você joga os micro-organismos e eles fazem a decomposição. Esse profissional, esse pesquisador, esse cientista, precisa entender que é importante patentear e a universidade precisa entender que essa patente precisa chegar no mercado. Porque senão não vira produto. Não acontece. Então, são várias etapas e a universidade tem que cuidar de todas elas. Do básico, da criança que precisa ser alfabetizada ao pesquisar de ponto. Isso que o professor, um aluno, um pesquisador, um estudante, um professor, dentro de um laboratório, ele produz uma pesquisa como esse caso aí, mas só vai acontecer realmente no mundo real quando, uma empresa investe naquele produto e torna realidade. Exatamente. Para que se torne disponível para o consumidor, para a massa, para o cidadão, enfim. Aliás, praticamente tudo que a gente tem na vida é fruto de pesquisas universitárias. Todos esses avanços, avanços tecnológicos, isso aqui, tudo nasceu dentro das universidades, no mundo inteiro. então isso é extremamente importante. Professor Custódio, são quantos alunos na UFC hoje? Quando eu entrei, tinha cerca de 4 mil alunos, em 1984. Se a gente soma graduação e pós-graduação, a gente tem cerca de 40 mil. Então, em 30 anos aí, multiplicou por 10, não é? Isso, isso. Nós tivemos um projeto de expansão grande, que foi o ReUni, de 2007, 2008 a 2012. Nesse tempo, nós abrimos 56 cursos novos de graduação. Muito curso. E a mesma quantidade, mais ou menos, de pós-graduação, mestrados e doutorados. Então, hoje a UFC não é mais no seu tempo, no nosso tempo era só Fortaleza. Só Fortaleza. Hoje a gente tem, só Brown campus, o campus de Sobral é do tamanho do Centro de Tecnologia da UFC, grande. Então, o Cariri já é a Universidade Federal do Cariri, era um campus nosso até 2013. Então, são cinco no interior atualmente. Então, é uma universidade muito grande. E, sem contar o programa, o programa, por exemplo, as Casas de Cultura Estrangeira, que tem muitos estudantes que não são estudantes da UFC e que estudam lá língua estrangeira. É uma cidade de quase 50 mil pessoas. a Universidade Federal. E com o potencial de crescimento ainda muito grande, nós estamos com números mínimos em Russas, em Crateus, em Quixadá e Itapajé. Números mínimos em que sentido? De cursos. De cursos. Ou seja, aquilo que é necessário para se abrir um campus. Cinco cursos. A gente pode ter dez em cada um desses. como o Sobral já tem. E essa decisão de abertura de cursos, ela se dá com base em qual realidade? Uma demanda da sociedade, uma demanda econômica? Enfim, o perfil econômico do Ceará está mudando. Sim. Na época que a gente entrou na universidade, década de 80, os símbolos do Ceará ainda eram aqueles símbolos antigos, o vaqueiro, o sol, a pina, a praia, o jangadeiro, isso mudou muito. Nós temos uma economia hoje de mercado muito forte, com um potencial de futuro grandioso se levarmos em conta essas energias renováveis, eólica, energia solar, hidrogênio verde, que é um imenso potencial, mas apenas um potencial ainda. Isso tudo passa também pelas universidades, pelo ensino, pela pesquisa, principalmente. Enfim, a criação desses cursos está se dando dentro dessa nova economia? Sim, é bom lembrar que a universidade corretamente abriu campos nas macro-regiões do Estado. Na região sul, quando nós criamos no Cariri, norte, Sobral, central em Txadá, lá já no Vale do Jaguaribe, Russas, e lá já com a fronteira com Piauí, o campus de Karateus. Então, o Itapajé está aqui mais próximo, foi um projeto mais recente, a região norte. Quando esses campos nascem, tem inclusive articulação política. Como assim? Deputados, prefeitos, interessados, demandas existem, muitas, a universidade avalia, nesse nosso primeiro desenho, que é um desenho dos últimos 15 anos, foi assim, mas depois que o campus se instala, tudo depende da universidade. Então, são demandas que nascem na região, por exemplo, Kixadá. Kixadá é um campus temático, a gente diz que é um campus de TI, tecnologia da informação. Todos os seis cursos que tem lá são cursos dessa área. Então, Kixadá quer isso, se orgulha disso. Sobral já quis diversidade, Sobral já quis saúde, tem medicina, que é o primeiro, tem odontologia, tem psicologia, tem engenharias, tem música. Então, Sobral já quis uma diversidade, talvez pensando futuramente em ser uma universidade. E Tapajé, a gente inicialmente pensou em ser um campus temático de licenciaturas, mas aí, com o reitorado que entrou, mudou o projeto, russas e krateus também em área de engenharia e tecnologia da informação. Então, essas áreas, esses campos, eles hoje dependem da universidade para crescer. A universidade é a que vai fazer os estudos, audiência pública, a gente faz audiência pública nas regiões, quando está começando. Eu lembro que em Tapajé a gente fez audiência pública, inclusive, para convencer as pessoas de que não só existem medicina, não só existem direitos, todo mundo quer medicina, todo mundo quer direito. Então, assim, a universidade assume as rédeas quando o campus é instalado, mas, antes disso, tem muita força política. Claro, eu sou prefeito, eu quero um campus da Universidade Federal. muito legítima, às vezes, a gente sataniza a política, mas não, a política é fundamental e é legítima, ela trata de anseios. É claro que quem está em Crateus, que é um campus da Universidade Federal em Crateus, isso é ultra legítimo. Então, a universidade que vai dizer, olha, tem sentido mais ali do que aqui. No estado do Ceará, eu acho que a gente, nas macro-regiões, está bem. Os pedidos já estão chegando, para mim, para acolher, por exemplo, curso campus em Viçosa, Jaguaruana. Então, os pedidos chegam. Mas, nesse momento, agora, em especial, sua maior preocupação é a estruturação da equipe que vai conduzir a universidade nesses próximos quatro anos, não é isso? Na verdade, avançamos bem já, já estamos quase prontos. Se daqui a 15 dias a gente assumir se a equipe já está pronta, já está formada, as pessoas estão tomando o pé, fazendo aquilo que a gente chama de transição, para não ter descontinuidade. Estamos prontos, dá para dizer, Fábio. Na verdade, o processo eleitoral terminou no dia 28 de abril e nós já estamos dois meses após. Então, tivemos já um tempo suficiente para trabalhar isso. E ainda temos quase dois meses pela frente. A posse já marcada, dia 21, é isso? Não, o que está indicado pelo MEC? Quer dizer, a gente fala em posse, mas o professor, exatamente, o professor custódio, nem sequer ainda foi nomeado oficialmente. Há uma tendência, é claro, o ministro da Educação já declarou que sim, que esse é o caminho, foi em cabeça, em cabeça, a lista, e não há motivos para que não seja o custódio próximo reitor da UFC. Mas a posse seria, não chama-se posse, Fábio, é, mudou um pouquinho. Agora, em 2021, uma nota técnica da Advocacia-Geral da União diz que o que vale para começar é a nomeação. Então, se eu for nomeado daqui a 20 dias, na nomeação vai dizer o mandato começa no dia 21 de agosto. Então, na nomeação há especificação do dia do início. mesmo que o ministro marque uma posse três dias depois, quatro dias depois, o mandato já começou na data que a nomeação indicar. Isso é assim agora. Pois, professor Custódio, em nome do Fox, em meu nome, em nome da Casa de Vovó Dedé, nós só temos que lhe desejar boa sorte, um bom trabalho, o UFC fundamental na nossa existência, na nossa sociedade. É a casa que formou aí, praticamente todos os dirigentes aqui dos últimos anos aqui no Ceará. O governador Elmano é formado lá, o prefeito de Fortaleza é formado lá, o governador Camilo, o governador Cid, enfim, é a grande estrutura de ensino aqui que o Ceará depende e precisa muito da Universidade Federal do Ceará. O senhor sabe disso mais do que ninguém. E deixo aqui seus 30 segundos para que o senhor se dirija ao público e desejamos boa sorte nesse trabalho. Bom, em 2024, em dezembro, a Universidade Federal de Ceará completa... 70 anos. 70 anos. Dato importante. Ela é de 16 de dezembro de 1954. E nós vamos acender as luzes dessa instituição no próximo ano, mostrando que ela tem a sua importância para o Estado. Pode até fazer isso literalmente, reitor, melhorando aquela iluminação da reitoria à noite, aquele prédio de grande valor histórico também da cidade, que é mal iluminado à noite. Isso. E que vai se tornar também um equipamento cultural, viu, Fábio? Aquele prédio vai, aos poucos, vai se tornando equipamento cultural, memorial, salas de saraus, e o auditório da reitoria ser um auditório de uso ou a concha acústica. Então, é isso. Eu queria dizer que a Universidade Federal vai acender as suas luzes, mostrar a sua importância, convidar os estudantes da escola básica a desejarem estar conosco. Uma frase que a gente usava à UFC, que é você, estudante, é importante que você chegue lá. Então, é isso. É um desafio muito grande, é um desafio coletivo. Eu não sinto esse peso individualmente, porque eu entendo que a Universidade é uma instituição eminentemente coletiva, e a gente vai trabalhar com democracia, vai estar com escuta, com diálogo, com firmeza, com determinação. Vai buscar recursos onde esses recursos existirem, vai buscar segurança jurídica para fazer tudo da forma que deve ser feita, e vai tentar fazer disrupções, romper paradigmas, inovar, onde for, em todas as áreas que a gente pode fazer isso. Maravilha. Muito obrigado. Vacinar é cuidar de você e de quem você ama. A vacina com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para todos acima de 18 anos que já tomaram, no mínimo, duas doses da vacina, com intervalo de quatro meses da última aplicação. O reforço bivalente protege você contra o vírus original e as novas variantes, incluindo a Ômicron. Procure o posto de saúde mais próximo e vacine-se. É rápido, seguro e eficaz. Vacinar é proteger. Governo do Ceará. E não e Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri